Lua, desgruda um pouco, te assisti Desgruda, ajuda-me que ela te agarradinho com você O que é isso? Ela não, ela não Ah Tá a demorar Boa noite Boa noite Encosto Lua, eu tenho que conversar seriamente Com você O que foi, amiga? Lua, eu vim aqui passar os dias na sua casa Não Sim Cala a boca já O que foi, amiga? Minha mãe me expulsou de casa E eu tô com essa roupa Me expulsou porque Eu fui pra um evento assim Ela me expulsou de casa Mas é tão linda que você Ela me expulsou por causa Concordo com a mãe É tão linda Tá linda Tá não, Lua Tô assim, encosto Tá não Tô assim Cala a boca já Ó Tá vendo como eu vou chamar de mulher? Eu vou fazer assim Não tem duas quartas Tem Aí eu vou ajeitar um pra vocês Pera aí Obrigada Eu vou ter conversado com o Lua É legal ver Com o Lua Tá bom? Com o Lua Senta aí Já vem o Jardim O que é isso? O que é, Jean? O que é agora dessa vez? Tu aceita Sem nem comentar comigo Sem nem pensar Mas ela é minha amiga, Jean Ela é minha amiga E fala embaixo pra ela não escutar Deixa eu lhe contar um negócio Se a mãe dela não quiser Por que não vai querer? Porque eu sou amiga? Eu vou acolher a minha amiga? Eu vou deixar a minha amiga na rua? Tu já viu o jeito que ela tá vestida? Sim, linda, maravilhosa Eu quero me vestir assim também Lua, você não vai se vestir assim não Por que? Que isso não é jeito de se vestir não, Lua Oxe, eu quero dar assim na rua Quando for rolar pra mim Olha, então Só tem uma coisa a se dizer Se ela ficar Eu saio Não sei quando eu vou Mas eu não fico em casa Ah, é? É Então tá bom Vamos lá com essa coisa É? É Então vamos lá Voltamos Voltamos, amiga Nós conversamos Já, né? Conversamos em muito Chegamos assim Uma conclusão, né, Jean? Bem difícil É, bem difícil assim Mas a gente decidiu Não foi, Jean? Decidimos junto E o que a gente decidiu Foi o quê? Você fica Eu fico? Não, Lua Não quer Não pode lembrar disso não Jean, cala a boca Deixa eu te fazer vergonha Na frente de chaveira O que foi que a gente decidiu Lá na cozinha? Ela é irmão Que ela fica Eu fico Ela fica E você sai A gente não decidiu É mesmo? Você sai Entendeu? Aí ela fica Aí eu vou sair Aí ela fica E você sai Ó, pode ir indo Tchau E não faça vergonha não Sai, Jean Jean Vai Lua, cadê o sal grosso? Ah, moleque Deixei ele em cima Tchau, encosto Ele já foi Amiga Amiga, agora nós vamos arrumar o quarto Vamos passar a noite assistindo filme Vamos assistir Vamos fazer pipoca Ó, já não faz essas coisas comigo Ele é condensado Eita Vamos, ele é condensado Vamos, bora, bora, bora Vamos, bora, bora